Quais são as desvantagens da castração? Na fêmea, por exemplo, o problema de anestesia, hemorragia, ligadura ou trauma do ocidental do ureter, né, infecção do corpo do útero, às vezes chama piometra de coto, né, às vezes fica um pouquinho maior o útero ali, né, o resto do útero fica um pouco maior, às vezes fica um pedacinho do ovário, às vezes um pedacinho do ovário que fica ali, o animal continua entrando no cílio, não tem chance de ter filhote porque não tem o útero, então essas são as desvantagens, né. E no macho, a desvantagem também é anestesia, hemorragia é infecção.